Diagnosticada com Red, eu precisava muito cuidar da minha alimentação. Basicamente a dieta era o meu principal tratamento dali pra frente. Eu comia muito pouco porque eu treinava e eu jamais conseguiria atingir a performance que eu gostaria com a ingesta calórica que eu tinha. A Manu realmente estava precisando muito de uma nutricionista que conseguisse dar atenção para o que ela estava precisando naquele momento. Então quando a gente trabalha muito com alimentação voltada para o triatleta existe vários fatores ali que influenciam muito e um deles é a alimentação. Então é muito importante justamente porque é onde vai dar essa energia para o esporte e para a performance que ele faz. Só que o que acontece, hoje a gente vê muito triatleta, principalmente mulher com bastante medo de comer. E esse foi um dos casos que realmente também aconteceu com a Manu. Então ela chegou pra mim, ela realmente chegou com muito medo de ter uma alimentação ali balanceada, ela comia muito pouco carboidrato então ela tinha um receio muito grande de ganhar peso, de engordar de ficar mais pesada, de não conseguir voltar a correr. Na época quando ela começou comigo, ela não estava correndo ainda então a gente começou com uma alimentação subindo aos poucos as quantidades né, as calorias no geral, mas principalmente trabalhando muito bem com a parte com a ingestão proteica dela e com a ingestão de carboidrato. E ela estava só fazendo a bike naquela época e aos pouquinhos conforme ela foi melhorando a lesão começou a aumentar mais essa demanda energética, começou a aumentar essas calorias e pensando em REDS a gente tem que ter uma atenção ao número de calorias ali por quilo de peso. Então existe uma continha que a gente acaba fazendo para de fato saber se essa pessoa está tendo esse aporte energético ou não. Só que o paciente também tem que ser muito disciplinado em relação a isso, porque às vezes não adianta a gente subir tanto as calorias e ele acabar não treinando. Então o processo com a Manu acabou sendo realmente bem lento, bem devagar né, eu sempre brinquei com ela falando, Manu confia em mim aos pouquinhos a gente vai ajustando isso e hoje ela está super bem, hoje ela está comendo super bem, hoje ela já tem muito menos medo de carboidrato, hoje ela sabe que o carboidrato vai estar ali aliado à performance dela. Então isso é super importante, as pessoas precisam começar a ter uma visão melhor, porque existe um momento certo para a gente focar em ter perda de peso. Quando a gente vai focar em uma prova específica, uma maratona ou um triatlo, no período de base é o momento que a gente consegue ali dar uma atenção voltada para o emagrecimento, trabalhar com algo mais resprito, mas respeitando a carga e volume de treinos que esse paciente tem. Agora, pensando perto de provas, perto de momentos em que a pessoa precisa de mais performance, é o momento em que ela precisa priorizar o carboidrato. Então é isso que vai estar diretamente ligado, não existe performance sem esse carboidrato. A ideia de ter alguém dentro da Care que estivesse totalmente conectado com os outros profissionais que já me atendiam me atraiu muito e assim eu conheci a Nath, que veio comigo daquele momento que eu estava sem correr, até hoje, que eu estou com um volume de treino de 15 a 16 horas por semana, treinando todos os esportes e inclusive fazendo um fortalecimento. Então a Nath chegou para mim com uma proposta muito diferente da que eu estava acostumada, com uma alimentação totalmente revista. Daí para frente, um cardápio completamente novo, uma relação muito próxima e um contato muito individualizado. Então qualquer dúvida que eu tinha, eu mandava WhatsApp, ela responde muito rápido. A gente tinha um cardápio específico, a gente tem ainda, um cardápio específico para cada dia de treino, encaixando as modalidades, se eu treino no almoço e de manhã, se eu treino no almoço e à noite, se eu treino duas vezes de manhã, a Nath está muito perto e eu sinto que é um pouco da cultura da Care, de acompanhar o atleta todo o seu dia a dia. Não é só um contato, vir aqui, fazer uma consulta e tchau. Acho que isso é o que faz diferença. Na véspera de prova, fazer um plano de prova muito especializado, perguntar para você quais são as parcerias esperadas, para calcular direitinho como vai ser feita a suplementação e além de tudo isso, atrelar o seu objetivo estético e pessoal que você pode ter e aí você vai ter uma conversa muito franca, muito próxima com cada um desses profissionais. E sempre que a Manu passa comigo, ela sempre fala, Nath, eu não quero saber meu peso, eu não quero saber nada, porque realmente tem uma parte comportamental ligada aí por trás, mas o mais legal de ver é que ela está evoluindo super bem. Então toda vez que ela vem, a gente faz avaliação, eu explico para ela e aí eu acabo falando por cima, para ela realmente não saber de fato os números que estão ali, mas ela sempre, todas as vezes que veio, baixou o peso e diminuiu o percentual de gordura. E pensando no emagrecimento e no esporte, existe um momento certo para isso acontecer e a maneira correta. O que as pessoas acabam fazendo muito é restringir demais. Então você imagina que a pessoa tem ali um gasto calórico e ela tem o gasto calórico basal dela mais o gasto de atividade física. E aí ela restringe ali, de repente, mais que mil calorias. Então essa conta não bate. E aí o corpo entende isso e começa a fazer uma reserva maior de gordura. Então onde a pessoa começa a ter uma dificuldade de perder peso. Então é aquela pessoa que pensa assim, nossa eu como muito pouco e não emagrece. Então as vezes o que a gente precisa? Ajustar um pouquinho essas calorias, subir um pouquinho mais, mantendo ela em déficit calórico para de fato ela começar a usar mais essa reserva e começar a gastar mais energia. O mais legal também de trabalhar, de estar junto e de poder acompanhar esse processo todo da Manu, é ver que ao longo desse tempo que ela está comigo, então lá no comecinho onde ela estava só fazendo bike, principalmente no rolo por conta da lesão e ela foi voltando aos poucos, ela foi introduzindo mais atividade física. Então além dela manter ali o fortalecimento, ela também estava, começou a introduzir a natação e aí ela voltou para a corrida e ela foi evoluindo cada vez mais. Então nesse processo em que foi aumentando o volume dela, a gente também foi aumentando a demanda energética dela, aumentando as calorias da alimentação e ela foi percebendo que parecia que quanto mais ela comia naquele momento específico para a performance dela, ela conseguia evoluir melhor nos treinos em si, então nas provas. Então hoje ela acabou de fazer aí uma prova, ela fez o Troféu Brasil, foi super bem, pegou o pódio na categoria. Então essa é a parte mais gostosa de poder acompanhar quando a gente tem um paciente muito querido, porque eles confiam realmente no nosso trabalho e é onde a gente consegue ver que eles estão evoluindo, que eles estão felizes e eu sei que ela ainda tem muita coisa pela frente, que ela com essa equipe multidisciplinar que ela tem, ela realmente vai conseguir ainda muitos pódios, vai conseguir voar muito no triatlon, então isso é muito legal a gente poder acompanhar e estar sempre pertinho. Então a gente saiu de duas fraturas ósseas de quadril, uma fratura de lombar, um diagnóstico de RED, uma dieta totalmente desbalanceada, para o início do triatlon, primeira maratona esse ano, então vamos para Berlim e provavelmente um meio aeromeno até o final do ano e sem dúvida nenhuma grandes amizades. Rafa, ponte no bando, parta das minhas pa... Tá certo né? Qual que era a mesma? Eu decora? Ok. Acho que foi. Ah não! Tô que vai ter que falhar a filmagem. Tá filmando. Meio pior.